E aí pessoal, beleza? Com vocês é assim de volta. E como você tá vendo aí no vídeo, se você teve seu WhatsApp ou Instagram clonado, tá? Você pode receber uma indenização sobre isso, tá? Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre essa questão, tá? Algumas palavrinhas sobre essa questão. E vou estar ensinando vocês a como se proteger, tá? Mais, né? Do que você já tem sua senha aí do futuro, né? Então vou estar ensinando vocês a se proteger mais ainda sobre isso, pra evitar que você seja clonado, né? E claro, né? Você não vai acreditar em muita coisa que você vai ouvir por aí, beleza? Então vamos lá. A questão de você poder ser indenizado em relação ao hackeamento aí do seu WhatsApp ou Instagram, isso vai depender muito do juiz que você pegar na causa, tá? Tem juiz que entende na cabecinha dele lá que é culpa sua, tá? Que é culpa sua ter dado código pra alguém que ligou pra você, que você acreditou naquilo. Já tem juiz que não, tá? Isso vai depender principalmente dessa parte aí que eu tô falando, tá? Vai depender desse tipo de raciocínio do juiz em relação ao seu caso, tá? Então pode haver que você realmente consiga uma realização sobre isso, tá bom? Então, em relação a isso também eu quero dizer antes de passar lá uma dica, né? De proteção aí dos dois, se você tiver alguma dúvida e quiser uma indicação já de um advogado que trabalha já fazendo isso, né? Que já tem algumas causas sobre isso, aí você for de Salvador Bahia, tá? Se você for uma pessoa aí adulta e passou por isso, quiser conversar comigo, é só escrever nos comentários aí, tá? Chamar nos comentários, não escreva muita coisa nos comentários, porque às vezes o próprio YouTube ele bota lá como spam e aí o cabo não vê lá, tá? Mas se você quiser mais informações, fala comigo aí nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá, você clica aqui em cima nos três tracinhos aqui em cima, ele tem esse número 1 Você vem em configurações cá embaixo Aí em configurações você vem em segurança Em segurança você vem em autenticação de dois fatores, tá? Adicional segurança extra à sua conta Então você segue os passos aqui, tá? Que você pode receber por SMS, se seu telefone estiver cadastrado na sua conta, tudo certinho Você vai receber um código SMS, né? Pra poder logar na sua conta, tá? E aplicativo de autenticação recomendado, verifica se você tem um Se não tiver recomendado, baixar um, tá? Você precisa de um dispositivo de autenticação, tá? Eu vou botar aqui, instalar um Pra vocês verem o que é que eu tô falando Pronto, aqui ele abriu esse Duo Mobile, tá? Esse Duo Mobile ele gera um código, tá? Pra aquela conta social sua Pra você botar no aplicativo e poder liberar essa autenticação, tá? Esse login Porém, além do Duo Mobile Você tem outros Tem o próprio Google, né? Google Autenticador Tem o Google autenticador, que é esse aqui, tá? Você também tem a mesma questão Você adiciona uma conta aqui, né? Do Google E eu creio que você consegue adicionar uma do... Do, como é que se diz? Do Instagram, tá? Existe o Microsoft autenticador Você pode testar nele também Pra ver se você consegue colocar E tem aquele indicado pelo próprio Insta, tá? Vou abrir aqui de novo Pra vocês verem, tá? Google autenticador Ele abriu agora Ele já abriu o Google autenticador, tá vendo? Aí eu vou avançar E vou pedir pra ele abrir outro pra mim Deixa eu ver o que é que ele vai abrir aqui Aí ele continua no Google autenticador Eu vou até fechar aqui pra ver se é essa questão Pronto, aqui ele já tá dizendo, ó Instale o Google autenticador, tá vendo? Então serve também Aqui tem... Deixa eu fazer um teste aqui pelo... Galaxy Store Também o Google autenticador Então agora ele quis que eu usasse o Google autenticador Beleza? Aqui ele já pediu Eu fechei e abri de novo Ele já pediu pra instalar o Duo, tá vendo? O Duo também É... Recomendado por eles Duo mobile Também pra fazer esse tipo de... Eu olho aqui muito... Eu olho muito aqui os comentários Os comentários meio ruim Mas... Eu particularmente eu iria no Google autenticador, beleza? Então você adicionando isso aqui Eu não vou estar fazendo isso Porque aí é uma questão de... De outro vídeo, tá? Eu tô ensinando que você pode usar esse método Pra você conseguir, né? Adicionar, ok? Então que esse é a maior autenticação de dois fatores Ok? Vamos fechar aqui Vou entrar aqui no WhatsApp E vocês vão ver lá que tem a mesma função Pronto, pessoal E no WhatsApp Dentro das configurações Tá? Não precisa eu mostrar Como é que vai nas configurações Que é uma coisa aí já velha E todo mundo já sabe Beleza? Mas se não souber Não é custo nada pra perguntar Aí dentro das configurações Você vai em conta Aí você vai ter aqui a confirmação em duas etapas Tá? Você clica em ativar Você insere um PIN Tá bom? Então ensina um PIN de seis dígitos Que será solicitado Quando você registrar seu número de telefone no WhatsApp Entendeu? Então assim Toda vez que você precisar ativar o WhatsApp Ele vai pedir esse PIN Então se alguém for conar Não vai ter como Porque vai pedir esse PIN Só você vai... Entendeu? Então lá no Insta Tanto no Insta Tá? Como aqui Você tem essas duas opções Lá é um autenticador Que você vai abrir Vai gerar um código Tá? Eu não expliquei isso antes Mas você vai Depois que você registrar O seu Insta lá Você vai... Quando você precisar entrar no Insta Você vai abrir ele O autenticador Ele vai gerar um código Esse código vai ser pedido Tá? Quando você logar no seu Insta Aqui é um pouco diferente Você cria uma senha E essa senha você vai digitar Quando você logar no WhatsApp No registrar o seu WhatsApp Em qualquer aparelho Beleza? Então Fechou aí a dica de segurança Tá? Lembre-se A questão de indenização Sobre o WhatsApp clonado Vai depender muito Do que o juiz entender Na sua causa Tá? Tem juiz que entende Que você realmente foi lesado Em lindeniza Tem juiz que entende Que você Foi burro Vamos dizer assim Uma coisa mais direta Mas ele entende Que você é culpa sua Que você pegou E deu código Tá? E eu acho também assim Que eu acho que as pessoas Têm que aprender mais E saber que nem tudo Né? É assim Como é que você vai confiar Uma pessoa ligar pra você E dizer Vai chegar um código E me dê esse código Não existe isso Por mais que a pessoa Não entenda Mas acontece Tá? Então vai depender Muito da pessoa Vamos dizer que você É um rapazinho De vinte e tantos anos Que bebe Fuma Vai pra festa Vai pra reggae É cheio de namorada E tal É todo descoladão Tatuagem Brinco Tô dando um exemplo Nada contra isso aí Mas Você chega lá Na frente do juiz E fala Que você foi lesado nisso Pô Você é todo descoladão E não manja Tem os celulares Os iPod Os smartphone E caiu numa dessa aí Tem juiz que pode olhar pra você E dizer Não Você foi burro Problema seu Mas tem juiz Que dependendo da pessoa Um senhorzinho Não entende nada Não tem filho E tal Então é só um exemplo Tá? Eu tô dizendo Que se eu fosse um juiz Eu ia analisar esse tipo de coisa Tá bom? Então Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau